Você sabe como faz pra bater esse botão? É o famoso botão tic-tac, aquele botão Ritas? Então, se ele não sabe, eu vou te mostrar como que eu faço pra aplicar esse botão. Aqui eu vou utilizar um balancinho e as matrizes. É preciso regular. Aqui eu vou te mostrar como fazer. Já está com a parte de baixo, vou colocar primeiro a fêmea, que é a parte de cima que vem na aba. Pra você regular ele, vou até desregular o meu, pra você ver como que a gente faz pra regular. Você vai abaixar e encostar ele sem nada, sem a peça aqui dentro. Na hora que você encostar, você vai girar essa parte aqui até ela encostar aqui na parte de ferro. Então, aqui já está regulada, ela vai vir até o máximo. Regulei, vou vir com o furador e vou furar aqui, onde que eu quero o meu botão. Venho com o acabamento, coloco e venho com a parte do macho, que é essa parte menor, e encaixo aqui dentro. Coloco ele aqui dentro desse buraquinho e abaixo. Abaixei, já bati. Venho pra fechar a minha peça, aperto, aqui já vai ficar a marcação de onde que vai ser colocado o outro. E furo, dessa forma que agora eu vou trocar a minha matriz. Vou pegar o lado fêmea, todas as matrizes tem o lado fêmea e macho, né, pra você colocar. Aqui não precisa mexer mais. Agora, eu coloco o acabamento do lado de dentro. Ele vai sair aqui fora, tá vendo? E encaixo esse maior aqui dentro. Coloco ele aqui. Não precisa de força, basta você vir até encostar aqui nessa parte. E pronto, já bati. Se você gostou, já me segue pra mais dicas.